Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo já passou por um procedimento cirúrgico, ou pelo menos conhece alguém que já passou por um. Dá pra imaginar alguém sendo operado atualmente e sentir todas as dores do ato? Isso é um absurdo, né? Mas era comum há pouco mais de 150 anos. Uma das coisas mais importantes que inventaram na história moderna é o advento da anestesia. E é isso que a gente vai ver agora, depois da vinheta. Vamos lá! E aí, tripulantes do NAVE, tudo bem? Hoje, nesse vídeo do curso Anestesia ao Básico, nós vamos conversar um pouco sobre a história da anestesia. Os primeiros relatos concretos de que se tem notícia da tentativa de aliviar a dor de alguém há mais de 4 mil anos antes de Cristo, com os sumérios. Eles administravam ópio no paciente a fim de aliviar um pouco a dor. Obviamente que isso não era suficiente, mas era o que tinha na época. Mais ou menos 2 mil, 2.200 anos antes de Cristo, os babilônicos faziam uma espécie de poção mágica, juntavam várias plantas que eles achavam que tinham algum poder, inclusive mágico, que davam essa sensação de alívio da dor do pessoal da época. Porém, durante muito tempo, nada foi feito para aliviar a dor das pessoas. Até meados do século XVI, basicamente as técnicas de anestesia eram compulsão cerebral, porrada na cabeça, compressão de carótida, a pessoa desmaiava e aí acordava sem um membro, ou contenção física. Juntava lá 5, 6, 7 pessoas e a cirurgia era realizada. Há relatos na história de que a amputação de membro era feita em menos de 30 segundos, basicamente com um machado e um ferro quente ou uma foice. Muito louco isso, né? Mas isso tudo começou a mudar. Em 1525, um famoso médico da época, chamado Paracelso, que na verdade não era só médico, era médico, alquimista, físico, ocultista. O cara era cabuloso. Ele percebeu que um certo fluido branco, que ele apelidou de fluido suave, conseguia fazer com que os animais dormissem, basicamente pombos. Isso foi a primeira centelha de uma possível anestesia na história humana. Mas, durante muito tempo, nada foi feito. E continuaram aqueles procedimentos anestésicos que eu falei para vocês. O negócio deu um salto, em 1800, com um químico britânico chamado Humphrey Davy. Ele percebeu que o gás, que na verdade é o óxido nitroso, dava uma certa sensação de alívio da dor. Ele administrava nele mesmo. E ele achava aquilo lá tudo engraçado, apelidou esse gás de gás hilariante. Não, tudo bem, o gás do Coringa também é o gás hilariante, mas vamos focar aqui na história da anestesia. Mas ele não levou muito a sério isso, né? Ele usava mais como uma forma recreativa social. Com o passar dos anos, esse negócio do óxido nitroso começou a ganhar um pouco de repercussão. E um dentista americano chamado Horace Wells começou a utilizar esse gás com mais frequência nos seus procedimentos, basicamente de extração dentária. E isso começou a ganhar certa notoriedade, porque as pessoas iam pra lá, ele removia o dente da pessoa, a pessoa basicamente não sentia o ato. Foi então que em 1844, Horace Wells mandou uma carta pro Massachusetts General Hospital solicitando que ele pudesse demonstrar a experiência dele ou a descoberta dele que mais tarde, teoricamente, seria chamado de anestesia. Em 1845, ele teve essa oportunidade. O chefe cirurgião do hospital, Dr. John Warren, chamou o Horace Wells lá pra fazer uma demonstração. Lá estava um voluntário, e aí o Horace Wells começou a fazer o procedimento. O que vocês acham que aconteceu? Deu errado, né? Ele deve ter ficado com um pouco de medo, fez um pouco aí, fez menos do que ele estava acostumado. E quando o Horace Wells tentou remover o dente desse cidadão, o cara gritou, urrando lá, disse que acordou e tudo mais. Até hoje, ninguém sabe se foi uma euforia da situação ou se realmente ele sentiu alguma coisa. Mas, enfim, o problema todo é que John Warren falou pra todos os presentes que aquilo lá era uma farsa. E rotulou o Horace Wells como um charlatão. Isso foi muito ruim, porque esse cara ficou muito bravo, né? Ele sabia que aquilo lá funcionava, mas deu errado, como às vezes acontece em aula prática. Porém, tinha um cara que era um aluno do Horace Wells que chamava William Thomas Greenmorton. Esse cara sabia que esse negócio funcionava. Mas, né, aconteceu alguma coisa lá que deu problema. Eles tinham uma certa relação econômica, porque eles estavam pensando em, talvez, patentear essa situação aí, esse gás, pra ganhar dinheiro mais pra frente. Mas, segundo a história, a Horace Wells era uma pessoa meio difícil de lidar. E aí, rapidinho, eles se desfizeram à sociedade. Thomas Greenmorton, ele ficou encucado com aquela situação, porque ele sabia que esse negócio funcionava, a direção era essa. Mas, talvez, precisava mudar a substância administrada. Foi aí que entrou uma pessoa importantíssima nesse processo da descoberta da anestesia. O professor de química dele, chamado Charles Jackson, chegou pra ele e falou assim, cara, eu acho melhor você testar com o éter. Talvez o éter seja melhor nessa situação. E aí, o Thomas Greenmorton começou a testar o éter no cachorro dele, nele mesmo, e percebeu que eles desmaiavam e voltavam a si. E ele começou a estudar um pouco melhor isso. Um ano depois, em 1846, ele enviou um documento pra mesma universidade que Horace Wells teve a sua fatídica experiência, pedindo pra que testasse a sua descoberta. Então, em 16 de outubro de 1846, William Thomas Greenmorton teve a oportunidade da sua vida. No mesmo lugar fatídico da experiência de Horace Wells, estava ele lá, à frente do cirurgião-chefe, Dr. John Warren, e um paciente que tinha um tumor cervical. Estava todo mundo achando que ia dar errado de novo, mas o pessoal estava lá pra ver o que ia acontecer. Dr. John Warren falou pro Greenmorton, Dr. o paciente é seu. O Thomas Greenmorton começou a fornecer o éter pro paciente, e mais ou menos alguns minutos depois, o próprio Greenmorton replicou a frase pro cirurgião-chefe. Dr. o paciente está pronto, ele é seu. E essa cirurgia aconteceu, e depois do ato cirúrgico, o paciente recobriu a consciência e falou pra todo mundo que não tinha sentido nada. Nesse momento, o cirurgião-chefe olhou pra toda a plateia e falou, Cavalheiros, nós não estamos diante de uma farsa. E aí, foi descoberta a anestesia. Esse momento foi tão importante que o pintor Robert Hinckley imortalizou em uma das suas obras. Peraí, cadê a mangueirinha que leva o éter pro nariz do cidadão? Deixa pra lá. Depois disso, vocês imaginam como que foi a fama do Thomas Greenmorton. Ele ficou famosíssimo, né, como o pai da anestesia. E ao mesmo tempo que ele ficava famoso, o Horace Wells ia entrando numa decadência desgraçada. Ele já era meio depressivo, meio revoltadão, começou a ficar viciado em cloroformio, coisas da vida, né, o cloroformio depois virou um anestésico inalatório e não o óxido nitroso que ele utilizava. Mas enfim, certo dia ele devia estar muito louco, saiu às ruas, jogou ácido sulfúrico nas prostitutas e foi preso. Chegando lá, depois de uns dois, três dias, caiu na real da cagada que ele tinha feito, ele ficou extremamente envergonhado, conseguiu uma lâmina de bisturi e ceifou sua própria vida, promovendo hemorragia, seccionando as femurais. Trágica história de Horace Wells. Depois da descoberta da anestesia, o negócio evoluiu muito rápido, pra época, né? Um ano depois, o doutor Edward Mayhill começou a utilizar o éter e o cloroformio na anestesia de cães e gatos. Um ano depois, em 1848, tem-se a notícia da primeira anestesia de um equino, ocorrida no London Veterinary College. Talvez o primeiro anestesista veterinário tenha sido o doutor George Dade. Em 1852, há relatos de que ele fazia anestesia em cães e gatos com éter e cloroformio. Avançando um pouco mais na história, em 1872, o médico francês Pierre Horé fez a administração do primeiro anestésico injetável, o hidrato de cloral. Logo depois, em 1788, ele utilizou a cocaína como anestésico local. Dando um salto, então, pra América do Sul, o primeiro relato de anestesia no nosso continente foi realizado por um argentino. Argentino, os caras tem Jorge Spitz, tem o Papa, mas nós temos o Pelé, segue o jogo. Jorge Spitz, ele fez várias laudas e relatos de anestesia, principalmente com equinos. Os primeiros passos da anestesia veterinária no Brasil ocorreram em 1946, com o professor Ernesto Matera, da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Naquele ano, o professor publicou o primeiro trabalho, intitulado Contribuição para o Estudo da Anestesia Intravenosa pelo Tio Neambutal no Cão, em coautoria com o professor José Tabarelli Neto. Depois disso, basicamente quatro instituições dividiram as atenções com foco na anestesia, dentre elas a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e a Escola Fluminense de Medicina Veterinária, no Rio de Janeiro. Um fato importante que deve ser destacado, em 1964, o doutor Edson Rojas fez a primeira anestesia volátil em um equino no Brasil. Isso aconteceu no Jockey Club de São Paulo. E aí entramos na década de 70, e uma pessoa muito importante na área de anestesiologia veterinária começou a desbravar essa área no nosso país. Era o professor Flávio Massoni, da Universidade Estadual Paulista de Botucatu. O professor Flávio Massoni merece um destaque especial, porque ele realmente foi um responsável por disseminar a anestesiologia no nosso país. Escreveu seu primeiro livro em 1988, o qual já está na sétima edição. Pessoal, dá pra imaginar que há pouco mais de 150 anos nada disso existia? Surreal, né? Hoje, nós não queremos apenas anestesiar o paciente, deixando ele dormindo durante o ato cirúrgico. Nós buscamos protocolos anestésicos que permitem com que ele mantenha os parâmetros fisiológicos estáveis, pouca estimulação cirúrgica e que tenha analgesia trans e pós-operatória, conseguindo, dessa maneira, uma anestesia balanceada. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a história da anestesiologia, eu sugiro consultar um desses links aqui na descrição, que tem bastante conteúdo interessante também. Um abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!